Gente, eu vou solicitar o meu cartão da máquina Ponte Mini, que eu ainda não tenho. E resolvi ligar aqui o celular pra gravar pra vocês, tá? Então, eu vou aqui no Mercado Pago. Só pra mostrar pra vocês as transações que eu faço. Recarreguei o celular agora, 14h31, são, ó, 12h35, né? Então, são 4 minutos atrás. Eu recarreguei o celular, tá? Passei um gás, 72 reais. Aqui, recebi um pagamento de 12, que é do comércio. Recebi esse dinheiro aqui de presente, que foi pela indicação da maquininha. Comprei um MRSCO, que é a vitamina que meu marido usa, 173 reais no Mercado Livre. Aí, recarguei o celular, aí recebi um pagamento, tá? Aqui é cartão, quando esse é azulzinho, é porque eu passei o cartãozinho na máquina, né? Você recarregou o celular, dinheiro de presente, consegui vender mais uma maquininha, tá? É, você pagou o Santander, então eu posso pagar boletos aqui, eu pago bastante, ó. Então, celular, celular, ganhei mais dinheiro, né? E, pagamentos, né? Recebi um pagamento de 70 reais por outro gás, tal. E, ó, você recarregou. Então, já fiz muitas coisas com o aplicativo, ó. Muitas coisas. Eu compro bastante coisa no Google Play, tá? Também paguei a conta da Semar, 112. Então, esse dinheiro que eu vou ganhando aqui, ó, de presente, eu vou recarregando o celular pra receber logo. Então, eu tenho a opção de transferir pra minha conta, mas eu não quero. Eu quero pedir o cartão, a gente vai pedir junto, tá? E aqui eu vou mostrar pra vocês a prova de ganhos, tá? Então, eu vou aqui no convite de ganho. O meu link vai estar aqui abaixo desse vídeo. Olha, e eu consegui vender aqui, ó, 20 vendidos, 20 point mini. Tem mil reais. Eu já recebi 900 e ia receber 100. Então, eu compartilhei esse código. Debaixo do meu vídeo aqui tem pra que vocês aproveitem essa oportunidade também, tá? Então, bora lá pedir o cartão. Então, a gente vai aqui em configuração, tá? E a gente vai agora em ajuda, tá? A gente vai em ajuda. E eu vou aqui em cartão pré-pago, tá? Cartão pré-pago. Certo. Aí, eu vou botar aqui. Comece a usar. Eu tinha a opção de pedir antes, mas eu não pedi. Eu vacilei, entendeu? Eu veio pro meu e-mail pra me pedir o cartão e eu não pedi. Ó, então eu vou clicar bem aqui, ó. Você pode pedir o seu grátis, né? Tá azulzinho. Deu vontade de eu fazer esse vídeo? Eu achei bem legal fazer, né? Um momento bem especial pra mim pedir meu cartão grátis no meu aniversário. Ai, que maravilha. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Mil reais rápido. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então, eu vou continuar. Ó, o meu e-mail. Laureane Reis Alves, arroba gmail.com Continuar. Eu vou embaçar aqui, tá? Certo. Aí, aparece meu CPF. Aí, eu clico aqui. Data de nascimento. Então, eu nasci, ó, 26 do 8 de 1987. Aí, clico na outra bichinha. E pronto. Aqui tem meu endereço, tá? Verifique se está tudo bem. O envio do cartão é grátis. O Antônio Pinheiro, número 30, CEP 6505-7723. São Luís Maranhão. Telefone. Ok. Então, vou confirmar o pedido. Pisar, não vai bem a... Por favor, tente novamente alguns minutos. Por quê? Então, novamente. Pronto. Ah, tá. Agora deu certo. É a hora de ativar seu cartão. Começar. Então, digite os últimos quatro números do seu cartão. Ah, tá. Isso aqui é quando eu já estiver com o cartão. Tá, gente? Como eu ainda não estou com o cartão, eu não sei isso aqui. Tá? Então, quando você tiver o cartão, você vai ativar. Então, já solicitei. Tem que esperar chegar. Tá? E aí, eu vou para esse passo aqui de ativar o cartão. Tá? Então, nós para por aqui, né? Chegou a mensagem aqui no meu e-mail. Ó, está tudo certo. Já estamos preparando o seu cartão. Você receberá entre 31 de agosto e 4 de setembro na rua Antônio Pinheiro, número 30. Assim que eu estiver com ele, lembra-se de ativar para começar a usá-lo. Se tiver algum problema, entre em contato conosco. Então, é muito bom, tá? A gente saber usar o cartão do Mercado Pago, tá, gente? Aqui, ó. Vocês veem. Eles estão sempre me notificando de tudo. Ó, Mercado Livre. Gente, ó. Então, aqui, por exemplo, quando eu ganho, vem assim, ó. Vem desse jeito. Já vou, bebê. Só um momentinho. Só um momentinho, por favor. Ó, Laureane, você ganhou com a ponte. Dá, dá para um desse. Tá, ó, Laureane. Você ganhou 50 por recomendar o Mercado Pago ponte. Vem sempre assim. Toda vez que eu ganho, vem no meu e-mail. Então, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe. Se querem comprar, não esqueçam de clicar no meu link para me ajudar. Beijão. Tchau, tchau.